Música Fala um pouquinho dos seus treinos para esse combate Olha, eu tenho treinado bastante o Karate com o Vinicius O Vinicius não é só um faixa preta de Karate O Vinicius é um expert em boxe, um expert em jiu-jitsu um pouco Ele tem um pouco de tudo O Vinicius é um cara que eu vejo que ele, apesar de não ter tanto tempo para treinar lutadores Eu sempre apostei no Vinicius, a parte técnica O Karate, eu sempre tive a visão do Karate, o chute, o tempo e a distância Isso aí eu já demonstrei, inclusive na luta do Vanderlei, eu adaptei o boxe com o Karate E é isso que a gente faz, cada um cria o seu próprio jogo Acho que cada lutador adquire as qualidades de Karate e Artes Marciais É isso que eu busco, eu sempre estou buscando algo novo Algo que eu possa incluir dentro do meu jogo e fazer com que o Vitor Belfort se torne um lutador Como as pessoas me chamam, o fenômeno Que eu posso criar, fazer jus a esse nome Porque você tem que buscar que time que não mexe, eu acho que ele não evolui A gente tem que estar sempre mexendo e acrescentando valores dentro do nosso jogo Vinicius, há quanto tempo o Vitor treina Karate com você? Bom Paulinha, na verdade, a gente se conhece de longa data, eu conheço o Vitor desde garoto Mas treinar Karate comigo mesmo foi numa ocasião para a luta com o Hit Hero em 2000 E na ocasião, inclusive, ele assimilou rapidamente os conceitos técnicos que a gente treinou Foram bloqueios de chute, o Hit Hero tinha um chute muito perigoso Ele aplicou de maneira perfeita e acarretou na vitória dele, inclusive E agora, ele me procurou aí há mais ou menos um mês atrás E a gente está vendo os fundamentos aí de Karate Para aplicar principalmente a parte de distância Que a gente está utilizando o Karate Pois é, e agora ele está focando novamente nessa modalidade No Karate de olho no próximo combate Como é que estão os treinos dele? O Vitor é um atleta excepcional, é afinidades à parte Na minha opinião, um dos maiores nomes de todos os tempos do Vale Tudo Mundial Um dos precursores dessa arte no mundo E ele é extremamente talentoso, ele desenvolve rapidamente Nesse pequeno espaço de tempo aí que a gente está treinando junto Ele realmente está assimilando muito rápido os conceitos de tempo e de distância Que a gente aplica no Karate, que a gente vê aí executado com maestria pelo Lyoto Matilda Ele está desenvolvendo essa parte realmente muito rápido E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti